Eu já coloquei as minhas vestes brancas Estou só te esperando Vamos dançar Maranata 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 Alguém dá glória a Deus aí As minhas são carindais Estão acessas Oh, eu te adoro, Espírito Santo, nesta noite Porque eu não vou te adorar Diga glória a Deus aí Divisa de fogo, guarda de guerra Ele desce da terra, ele chegou pra guerrear Tira o pé do chão a cada vez Se ele faz o fogo, guarda de guerra Ele desce na terra Desenvia a festa pra uma igreja E se cantando no chão, não tem nada pra parar Diga glória a Deus aqui, a sua bonita Já não me ensina, não me dá pra se enriagar Diga glória a Deus, a gente se põe assim fora E te recebe a resposta, se desenvia ou não há Diga glória a Deus, não me siga com isso Pois a noite e sempre peça, a pessoa pra cantar Diga glória a Deus, não me dá pra se enriagar Diga glória a Deus, não me dá pra se enriagar Diga glória a Deus, não me dá pra se enriagar Diga glória a Deus, não me dá pra se enriagar Diga glória a Deus, não me dá pra se enriagar Não me dá pra se enriagar Mesmo assim, sim És fiel em todo o tempo Em todo o tempo tu és tão, tão bom Com todo o fôlego que perdoa Eu cantarei da bondade de Cristo Tu és fiel, Jesus, tu és fiel És fiel em todo o tempo Em todo o tempo tu és tão, tão bom Com todo o fôlego que perdoa Eu cantarei da bondade de Cristo Tua vontade, Senhor, nos seguirá todos os dias das nossas vidas Tua vontade me seguirá Me seguirá, Senhor Tua vontade me seguirá Me seguirá, Senhor Eu cantarei da bondade de Cristo Eu cantarei da bondade de Cristo gouvernados em todos os dias das nossas vidas Tua vontade me seguirá, Senhor